. 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 E pra não ficar enfiando scalp nela E ó, tem gente que pensa que é fácil Mas você mesmo falou, já levou ela em outros lugares E não conseguiu Não conseguiu fazer Curaram ela todinha e não conseguiram Pois é, então Então eu dar Mesmo com crítica Mas eu sei que Eu sei que o que eu tô fazendo é pro bem dela E eu tenho certeza Que eu não Eu não arrebento ela Você fez brincadeira, você não vê ela toda a outra Não Você não vê ela toda a outra Agora só mais uma vez Tá acabando Tá acabando Eles gostam da voz da mãe Eles gostam Eles não gostam de ficar agarrando assim Todo mundo ficar agarrando ele Eu não gosto Eu não gosto Eu não gosto Eu não gosto Minha cara de você é super bom Ainda bem que mamãe é qualquer filho, né? Nervosa, não mais? Um pouco nervosa, né? É, e essa daqui é o quê? É a tia, tia Dina Ah, é a tia, é isso mesmo Não foi ela que eu chamei a vovó não, né? Tchau Tá bom, tá bom Pronto 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 Agora já tá Graças a Deus Graças a Deus Eita Eu falei em Deus, ela gostou Ele gostou Pronto, 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 acabei, tira a fardinha para mim, pode segurar o botão, está seguro, a coleta é realizada, pode falar o que você quiser. Só agradecer, doutor, só agradecer, o seu é o melhor, hein? Tchau. 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 Tchau.